Olá pessoal, a santa paz do Senhor Jesus. Passando aqui para abençoar você e dizer que nós estamos no mês das boas novas, dos favorecidos ou separados por Deus, escolhidos por Deus. Daqui a pouco eu vou ler para você aqui no Salmo 4, versículo 3, quando a palavra diz que nós devemos ter a ciência, ou seja, saber que fomos escolhidos ou separados por Deus para que Deus possa nos abençoar e que se clamamos a Ele, Ele nos ouve, nos responde. Aquele que é escolhido, aquele que é separado por Deus, Ele é ouvido no seu clamor. Ele não está isento de dificuldades, de lutas, de adversidades, não. Mas Deus sempre ouvirá quando clamar. Se você clamar pelo seu marido, agora Deus te ouve, pela sua mulher, pelo seu filho, por você, pelos seus projetos, pode ter certeza disso. Apresente a Deus a sua oferta maior de todas neste mês, o seu dízimo, o seu donativo. Seja fiel e honra ao Senhor, tá bom? Pai querido e maravilhoso Deus, nós entramos na oração, na Tua presença santa e invocamos o Teu nome. O Senhor é o único Deus, o Senhor é o que nos ouve, é o que nos separou. Por isso, ninguém conseguiu nos derrotar, porque são muitos aqueles que querem acabar conosco. Isso moralmente e até fisicamente. As ameaças, os atentados, as tentativas contra nós, contra a nossa vida. E eles têm se frustrado, se envergonhado, porque o Senhor nos ouve e nos garante. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por nos amar, por nos querer bem, por ter nos separado para abençoar. Visita essa criatura que está aflita, está doente, está com problemas sérios, graves de saúde, com câncer, com uma infecção, com uma inflamação. Está com dengue, está com hemorragia, cisto, policisto, mioma, câncer. Essa criatura que está com diabetes, depressão ou qualquer outra enfermidade, dê a cura agora. Dê o alívio agora, remova esta enfermidade, essa infecção, essa depressão. Mata esta bactéria, tira, Senhor, essa enfermidade maldita, faz baixar a febre, faz controlar a pressão arterial. Pai querido, restaura a família inteira, restaura o corpo desta pessoa. Consagra esta árvore, quando ela beber, ela receba vida, que seja um remédio infalível na vida dela. Abençoa os dos sete mil que não se dobram. Abençoa os dizimistas, patrocinadores da obra, os manteredores. Prospera, abre as janelas dos céus e derrama a bênção sem medidas. Eu declaro vitória agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água abençoada. Vamos ouvir a palavra que está no Salmo 4, tá? E a partir do versículo 3. Preste atenção, olha que legal, como Deus gosta de mim e de você, como Deus cuida de nós, não é verdade? E você será abençoado, então. Não se esqueça, você deve estar em uma igreja mundial do poder de Deus, a mais próxima da sua casa. Guarda essa palavra, tá? No seu coração, vamos lá. Salmo capítulo 4, versículo 3, diz assim. Sabei, porém, que o Senhor escolheu para si o que lhe é querido, o que é piedoso, tá? O Senhor me ouve quando eu clamo. O salmista, o Davi, ele tinha essa consciência, por causa do coração dele, que era voltado para Deus e para as pessoas. Por causa do grande amor dele para com Deus, da obediência, de fidelidade, de saber que ele era um escolhido. Ele era separado por Deus, né? Tem uma versão que diz assim, ó. Sabei, porém, que o Senhor separou para si o que lhe é querido. Deus, ele separou para ele aquele que é querido por ele, que é escolhido, aquele que é favorecido, né? Como a Maria, por exemplo, que foi escolhida, que foi separada. Estamos no mês desses escolhidos, desses favorecidos, tá? Estamos no mês daqueles que o Senhor separou para abençoar, tá? Este é o mês dos favorecidos, é o mês dos abençoados mesmo, dos agraciados por Deus, das boas novas para aqueles que Deus escolheu. Você vai ter boas novas na sua vida, você vai ter resposta favorável para a sua vida, porque Deus separou você, você é separado. Não adianta Satanás te acusar, te bombardear, te perseguir através daqueles que pertencem a ele, que fazem a vontade dele. Não adianta o diabo armar seladas, forjar arma contra você, não. A palavra é essa, sabei, porém, que o Senhor separou para si, ou o Senhor escolheu, distinguiu para si, tá? Aquele que lhe é querido, aquele que ele quer abençoar, tá? Aliás, foi assim que aconteceu com Mordecai, lembra? Ele estava ali, excluído do palácio, do povo que pertencia ao rei, né? Aquele país, mas ele era um judeu, ele era um escolhido. Ele era um separado de Deus para ser abençoado, para ser agraciado, favorecido de Deus. E chegou o momento que o próprio rei, que não podia fazer isso, que era contra a lei, que Mordecai era judeu, mas ele pergunta para a segunda maior autoridade dele, tá? Ele pergunta o que eu devo fazer com aquele, o que você faria, o que eu devo fazer com aquele, a quem o rei deseja favorecer, abençoar, honrar, né? Então, o segundo maior, no reino dele, ele achou que era ele, na verdade. E ele disse que deve colocar as vestes reais no cavalo do rei e andar com ele na praça. O rei falou para ele, então faça isso com o Mordecai. E ele já tinha preparado, sabe, porque é a forca para o Mordecai. Mas Deus desejava, o rei desejava honrá-lo. E assim, Deus deseja honrar você. Quem vai tirar de você se Deus deseja te honrar? Ninguém. Pode armar cilada, pode armar laços, pode atentar contra a sua vida, como aconteceu com a minha várias vezes, quantos atentados eu já sofri? Pode fazer o que quiser. Se Deus deseja honrar, tá? Se Deus deseja honrar o seu rei, né? Que é o Senhor Jesus, deseja honrar. Aí o Salmo confirma, o Salmo 4, versículo 3. Deus está mandando, a palavra de Deus dizendo, Sabem, porém, que o Senhor distingue ou que o Senhor separou para si, tá? Aqueles que lhe são escolhidos ou aquele que lhe é favorecido. Querido por Deus. Você é um querido de Deus e ninguém pode tirar isso de você. Mas por que eu sou querido de Deus? Porque você o busca. Porque você é de oração. Porque você se prosta diante dele. Porque você está na casa dele. Está em oração, está em jejum, está em consagração. Você dá louvores a ele. Você foi escolhido para dar louvores a Deus. Eu e você fomos escolhidos para isso, tá bom? Então, confia nele. Esteja conosco. Procure a Igreja Mundial do Poder de Deus mais próxima. Neste domingo esteja lá para ser abençoado. Um beijo no coração. Seja fiel a Deus. Honre a Deus. Que Deus separa o seu dízimo, a sua oferta, neste mês especial. Este mês daqueles que são agraciados, tá? Daqueles que foram separados. Este é o mês das boas novas, das boas notícias. Deus abençoe. Inscreva-se no canal e multiplica aí. Fique com Deus. Um beijo no coração. Deixa eu fazer uma homenagem aqui, tá? Esse mês tem duas pessoas especiais na minha vida que estão aniversariando. Bispo Amaury de Farias, pastora Evaninha, tá? Bispo Amaury, que Deus te abençoe muito. E a pastora Rosa e o seu ministério, você é muito amado. Muito querido. Pode ter certeza disso, tá? De coração, de paixão mesmo. Eu lhe abençoo e oro por você que me é muito especial. Pastora Evaninha, a mesma coisa pra você, filha. Que Deus te abençoe, você e ao Bispo Rio. E a todos os nossos ovelhinhos aí da África. Você é muito amada também. Feliz aniversário pra vocês. Feliz aniversário pra vocês. Feliz aniversário pra vocês.